Hoje, Kais e Kairi vão ter que se proteger de lobisomens aqui no Minecraft. E pra isso, eles vão ter que fazer umas casas muito loucas, mas bem protegidas. Se não, já era. Mas por enquanto, Kairi, o lobisomem tá preso nessa prisão. Uma prisão bem segura e ele não vai conseguir fugir daqui enquanto o nosso tempo não passar. E a gente também tem esses blocos, aonde tem alguns minutos aqui em cima. Aqui tem dois, aqui tem cinco e aqui tem dez. E quando a gente apertar esse botão aqui, a gente vai ter exatamente esse tempo aqui no criativo pra fazer uma casa e se proteger. Ou seja, dois minutos. Isso aqui vai ser muito rápido. Você tá preparado, Kairi? É, claro que não. Dois minutos é muito pouco. Eu também acho, mas eu vou apertar, hein? Tá bom, manda ver. Mas antes de apertar esse botão, eu queria saber por que você ainda não deixou o like aí. Não tem nem sentido, não vai nem cair o seu dedo. Ajuda a gente. E agora sim, que você já deixou o like. Vou apertar, Kairi. Apertei. E automaticamente já ganhei criativo. O problema é que agora tem dois minutos contando na tela. Então cada um faz uma casa. Rápido. Corre, moço. Vamos lá construir uma casa. Já separei alguns blocos aqui da minha casa, porque dois minutos é muito rápido. Eu vou fazer uma casa bem pequenininha. Separei essa caixa de ferro pra fazer as paredes. E também tenho essa porta. Aqui é uma porta um pouco diferente. Mas ela é bem boa. Olha só isso, galera. Ela parece uma porta de laboratório. Então eu acho que deve ser segura. Aí, dois minutos. E o que eu faço em dois minutos? Já pesquisei aqui bloco de ferro. E acho que eu já encontrei aqui um bloco interessante, ó. Já achei aqui uma porta. E acho que eu consigo fazer uma casa legal. Olha só, vou colocar essa porta de cofre. Vou fazer como se fosse um cofre. Ai, meu Deus do céu. Coloquei a porta errada. Olha só, vou fazer um cofre super seguro. Eu espero que funcione isso aqui. Não é por nada, mas esse bloco aqui é muito bonito. Eu gostei dele. E beleza, o nosso cofre já tá feito. Olha só, uma porta super segura. Deixa eu fazer aqui o telhado. Tô pensando como que eu posso fazer o telhado. Quero fazer um telhado diferente. Já pro telhado, eu vou colocar esse telhadinho aqui. E eu tô colocando ele bem rápido, porque a gente não tem muito tempo. Depois disso, a gente tem as janelas. Que eu vou fazer com barricadas. E aí, pelo lado de dentro, eu consigo quebrar e deixar as barricadas aqui. Como se fosse uma janela. E beleza, olha só, galera. A nossa casa tá bem protegida. E como vocês podem ver, não dá pra passar essa barricada aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa do lado da casa. Vamos, que a gente tem que ser mais rápido do que isso ainda. Já sei, vou fazer o telhado aqui com o muro. E agora eu só vim colocando a textura aqui no muro. E tá parecendo um castelinho. Eu gostei. Agora eu posso fazer aqui já uma entrada pro segundo andar. Beleza, meu cofre já tá feito. Agora eu só preciso colocar aqui algumas armadilhas. Aí vai rápido, meu tempo tá acabando. E agora é só a gente quebrar aqui na parte de dentro. E beleza, tá pronto a nossa janela. Faltou um aqui, mas acho que dá conta. Pronto, agora sim. Puxa, eu vou fazer de madeira mesmo, só pra ficar diferente. Então a gente pode sair quebrando tudo e colocando a madeira do jeito que der. Porque tá acabando o tempo. E agora aqui em volta da nossa casa, eu vou colocar lava. Olha só, já achei a proteção perfeita. Isso aqui, ó, arame farpado com fogo. Ou seja, quando o lobisome encostar aqui, além dele tá madando. Do arame farpado, ele vai ficar pegando fogo. Então agora se a gente cercar o nosso cofre com isso daqui. E beleza, acho que assim já tá bem protegido. Só que eu acho que eu vou ter que fazer mais uma camada. Porque ele consegue passar por aqui. Olha só, ficou desse jeito aqui, ó. Ficou bem legal. E pra ter uma proteção a mais, vou colocar essas grades. E acho que só isso que vai dar tempo de fazer. Fora isso, eu espero que a minha casa resista. E olha só como eu pensei, acabou o criativo. E eu perdi todos os meus itens. Vamos entrar, porque a gente precisa ficar seguro aqui. Porque daqui a alguns segundos, o lobisomem vai ser solto. E pra ativar, assim ficou o nosso cofre super seguro. Agora deixa eu entrar aqui. Pra não ficar preso aqui do lado de fora, né? E nesse momento, o lobisomem estava sendo solto. Agora sim, eu vou devorar esses dois. Essas casas não são palhas para mim. E ele tá vindo em direção à minha casa. Eu não acredito. Por que ele não foi pra casa do KR primeiro? Saca aqui, lobisomem. Galera, olha só. Ele não tá encontrando uma entrada na minha casa. Eu acho que ele tá indo embora. Pera aí. Ele tá quebrando meus blocos. Eu tô vendo, ele tá quebrando meus blocos. Pera lá, seu lobisomem. Ele tá quebrando tudo. Até os meus blocos reforçados de ferro. Ele é muito forte. Eu vou ter que correr daqui. Eu já sei. Eu vou ir pra casa do KR. Sai daqui, seu monstro. Meu Deus. Como é que ia entrar na casa do KR? KR, me ajuda. O que foi que as meias do seu lobisomem já tá solto? Você vai ter que pular por cima desse arame aí, doido. E como é que eu vou pular? Esse arame vai me machucar. Eu vou tentar... Ai, eu carrego. Me socorro. Você agarrou, mas o lobisomem agarrou também. Acabou que ajudou. Por favor, abri essa porta aqui que parece mais um cofre. A minha casa não deu certo. Tá falando sério? Ele conseguiu quebrar tua casa? Conseguiu. Olha lá, tá tudo quebrado. É, quer que não dá pra ver, mas a cerca quebrou. Mas o bom é que ele tá ali, KR, tomando o dano da sua cerca. É, essa cerca aí é muito forte. Ele tá agarrado. Não tem como sair dali. Eu não achei essa cerca lá. Mas eu acho que se ele conseguir chegar perto da tua casa, ele vai quebrar e é tudo. Mas ele não vai chegar não. É só a gente ficar aqui na ponta, chamar ele aí pra cá. E acho que se ele chegar na porta, ele pode quebrar a porta. Eu não consigo pular nesse murinho. Esse muro é muito alto. É, isso aqui é pra proteger mesmo. Porque assim, você pode quebrar o bloco desse jeito. Daí a gente pode chamar ele pra cá. Ele tá ficando peruta, KR. Também tá pegando o fogo, tomando dano ali do espinho. E morreu. Conseguimos, KR. Sua casa foi muito resistente. Já a minha não foi muito não, viu? É, eu tô vendo seu telhado tá quebrado. Mas o importante é que a gente conseguiu vencer ele. Isso. Agora a gente tem que ir pra próxima rodada. E eu vou pensar numa coisa melhor, KR. Porque a minha casa aqui ficou muito, muito fraquinha. É, e eu vou ter que trocar a minha. Vou fazer uma coisa muito mais resistente. E agora eu vou apertar o botão de 5 minutos no criativo. Eu vou fazer uma casa bem maior do que essa. É, 5 minutos dá pra pensar melhor, né? Já que 2 minutos a gente fez tudo correndo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a casa. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já se inscreveu aí e deixou o like. Senão, nada de coraçãozinho, viu? Mas agora é a hora. Cair, apertei. E o criativo já começou. Então vamos, moço. Sem perder tempo. Falou, porque agora a minha casa vai ficar forte. A minha também. Eu vou tirar isso aqui tudo. Bom, agora eu duvido a minha casa não resistir. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir quebrar. Porque eu tenho essa porta. Essa é uma porta de emergência contra fogo. Isso aqui é aquele lobisomem não taca fogo. Mas essa porta é muito forte. Bom, e também tenho esses blocos de emergência aqui. Minha casa agora vai ficar parecendo um laboratório. 5 minutos é melhor pra gente conseguir fazer uma casa. Bem mais segura, é claro. Bom, e a próxima casa que eu vou fazer vai ser com esse bloco verde com dourado. E esse bloco dourado aqui também. Vai ficar uma casa bem bonita. E diferente, é claro. Só que agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Com 5 minutos dá pra gente fazer uma coisa mais elaborada. Fazer como se fosse uma casa redonda. Será que vai dar certo isso aqui? Bom, eu acho que ficou legal. Olha só isso. Ficou bem diferente. Eu gostei disso aqui. Agora eu preciso achar uma porta diferente. Mais reforçada. Ó, mas acho que eu achei a porta perfeita aqui pra nossa casa. E eu gostei desse bloco aqui. Olha só isso, galera. Vai ficar gigantesca. Eu gostei. Mas a gente, deixa eu levantar a estrutura pra gente não acabar estragando aqui essa porta. A gente pode levantar com oerdidite. Olha só, desse jeitão aqui, galera. E agora é só colocar a porta aqui. E tcharam! Tá feito! Já fiz as paredes da minha casa. E agora o chão eu tô fazendo com um bloco de ferro reforçado. E assim tá ficando a minha casa. Pela parte de fora, eu vou fazer aqui uma escada pra subir. E pela parte de dentro também. E essa escada também é reforçada, galera. Vamos agora fechar o teto. E criar aqui em cima um muro de concreto. E eu acho que esse muro de concreto parece ser bem forte. Dessa vez vou colocar até uma janela diferente. Essa janela parece ser bem forte. Bom, pelo menos melhor do que a de vidro puro. E além do mais, ela consegue abrir e fechar. Eu só não consigo passar por dentro dela. Mas tudo bem. Se eu não consigo, o monstro também não. Olha, ficou legal. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar como se fosse uma saída de emergência aqui. E agora é só fazer com o telhado. E eu vou fazer com esse bloco aqui porque eu acho que ele é bem resistente. E combina aqui com a entrada que eu fiz aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar espinhos aqui na parte da parede, assim, ó. Dessa forma. Porque o lobisomem conseguiu chegar perto da casa do cais. Então se eu colocar uns espinhos assim na parede, ele ainda vai conseguir chegar perto da minha. E se ele chegar, ele vai tomar muito dano. Será que esse espinho aqui, ele é muito poderoso. E a partir de agora, eu vou começar a colocar espinhos na frente da minha casa. Eu só preciso contornar ela toda com os espinhos. E daqui a pouco vocês vão ver os espinhos que vão sair dessa plataforma. A única coisa que eu preciso colocar aqui é uma placa de pressão. E assim que o monstro pisar, os espinhos aparecem. Olha só isso. Então é só espalhar agora as placas de pressão. E esse monstro tá enrascado. Porque agora ele não vai conseguir destruir a minha casa. E agora sim, galera. Mas se você achou que era só isso, você tá muito enganado. Porque eu vou começar a subir uma estrutura de ferro aqui. Onde eu vou colocar alguns lasers. E eu tenho certeza que esses lasers vão proteger ainda mais a minha casa. Aqui na frente eu vou colocar esses espinhos mesmo. Igual eu coloquei na parede. Tô pensando que aqui eu vou colocar esses foginhos. Olha só. Só pra cercar essa parte aqui da frente. Eu nem sei se esse fogo aqui é forte. Na área da fraqueza e lentidão. Ah, pode ser útil. Ah, e agora pra finalizar. Olha só o que eu vou colocar, galera. Eu vou até colocar um pouquinho mais pra cá. Porque isso aqui ele é muito forte. Esse aqui é uma máquina de choque. Olha só. Quando você chega perto, olha só. Ele fica te dando um choque direto. Isso aqui é muito forte. Então eu vou colocar acho que uns três desse aqui. Olha só. Desse jeito, galera. Assim que o lobisomem for passar por aqui, ele já era. Ele não vai conseguir nem chegar perto da minha casa. Depois de terminar essa estrutura de ferro, olha só como ficou. Agora tá parecendo até um laboratório a minha casa. Isso porque a porta tá aberta. Quando eu fecho a porta, então, ela parece ser muito mais segura. É que a porta demora muito pra fechar, né? Eu espero que isso não seja um problema. E olha só, galera. Essa casa aqui tá fera demais. E agora vamos começar a colocar os lasers. Deixa eu só fechar essa pontinha aqui desse jeito. E beleza. Acho que assim tá legal. E agora deixa eu fazer aqui uma entrada de emergência também, né? Porque o cais... Agora deu muito errado. Ele não conseguiu passar pra cá. Então eu vou colocar essa porta aqui pra em casa de emergência. Se precisar sair pra casa do cais. Já que ela é muito segura, não tem como quebrar nem nada. É, então. Agora deixa eu entrar aqui na minha casa. Fecha essa porta gigantesca. Olha só que legal. E deixa eu ficar quietinho aqui em cima, vai. E agora todos os lasers foram colocados. E o laser é esse quadradinho vermelho. Agora é só eu ligar. E olha só, galera. E eu tenho um super laser na minha casa. E ela ficou muito mais protegida agora. Acho que, sinceramente, eu concluí. E eu não preciso de mais nada. É só eu entrar em casa e ficar quietinho aqui. E assim é só esperar o lobisomem vir. Porque eu acho que ele já deve tá vindo. Já tá acabando o tempo do criativo. E eu ainda posso pegar algumas coisas pra me proteger. Eu tinha esquecido disso. Pra me proteger, eu peguei essa arma. Meu Deus do céu, acabou o meu criativo. Isso quer dizer que o lobisomem já tá vindo. K.R., você tá por aí? Fala, moço. Tô sim. Acabou o meu criativo. Acabou o seu aí também? Acabou também. Eu consegui criar uma fortaleza. Ainda peguei aqui o lança-chamas. Ah, tu tem razão, hein? O negócio tá igual a fortaleza mesmo. Olha a arma que eu peguei aqui, K.R. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, K.R. É bem forte, né? Eu não sabia. É, bem forte mesmo. Olha só a minha. Ah, a sua não tá chegando. Tá chegando aqui. Ah, meu Deus do céu. Me queimou, me queimou. Apaga, apaga, K.R. Apagou. Eles estão soltos, K.R. E tão vindo em direção da nossa casa. É, tão chegando, tão chegando. E, rapaz, ele já começou a tomar choque. Hehehe, lobisomem. Você não vai aguentar ficar aqui, ó. Minha máquina de choque tá acertando tudo. Ô, K.R., o meu foi pra tua casa aí também, tá? Ele não conseguiu passar na minha casa, desistiu e foi pra tu. Tudo bem, já consegui derrotar um. Agora é só esperar o outro também. Essa máquina de choque, ela é muito forte. Ué, vem pra cá, mano, sai fora, toma essa. Meu Deus do céu. Já foi, K.R., a gente conseguiu. É, deu super certo. Essa foi muito fácil. Bom, agora a gente tem 10 minutos. Só que a gente já fez as casas mais fortes do Minecraft. E eu tive uma ideia pra gente fazer a última casa. Fala pra mim, meu amigo. A gente pode fazer uma casa só de armadilhas, ao invés de fazer uma casa, assim, mesmo. Que aí os lobisomens vão morrer rapidinho. Olha, essa é uma boa ideia. Essa armadilha de choque, por exemplo, ela é muito poderosa. Mas tem que tomar cuidado, porque se eu chegar aqui perto, olha, ela me acerta. É, por isso que eu tô longe aqui, ó. Ela é muito forte. Corre, K.R. Bom, eu tô pensando aqui. A gente pode armar uma emboscada pros lobisomens dessa vez. Ah, e o que você tá pensando? Vamos apertar aqui, porque agora, como a gente tem 10 minutos, vai ser melhor. Não, apertei. Bom, agora, K.R., a gente pode fazer uma torre bem grande. Vamos apagar todas essas casas aqui que a gente fez. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, K.R., é uma torre. Olha só o tamanho dessa torre. Meu amigo, que legal. E agora, pra gente subir, eu acho que a gente pode usar essa escada aqui, a tela em cima. E pronto, aqui a gente já conseguiu subir. Agora é só fazer uma laje aqui em cima. É uma boa ideia, moça. Assim, o lobisomem não vai conseguir alcançar a gente de jeito nenhum. É, mas é claro que não, K.R. E por isso que eu pensei bem. E a gente vai fazer umas armadilhas pra ele lá embaixo. Ih, esse lobisomem que nos aguarde. E olha só como é que ficou a nossa torre, K.R. E o negócio tá ficando bom, hein? Tá, meu amigo, tá ficando interessante. Como a gente fez uma torre, K.R., o que você acha da gente usar? Uma mochila jato. Vai que a gente cai daqui de cima, né? Mas é claro, já tinha pensado nisso também. Você acha que não? Tô sabendo, tô sabendo. Agora, qual mochila jato você vai usar aí, hein? Eu peguei essa laranjinha aqui, ela parece ser muito boa. Então tá bom, também tô usando ela. Tá, então agora que a gente tem uma mochila jato, a gente precisa de algumas armadilhas. Armadilhas aqui não falta, meu amigo. A gente pode pesquisar qualquer coisa que a gente acha. Aí, eu tenho aqui uma mina na minha mão. Ih, acho que é melhor até eu ficar longe, né? Porque se você colocar, ela pode estourar quando eu chegar perto. Vamos fazer o seguinte, eu vou espalhar essas minas aqui por todos os lugares. E a gente não pode chegar perto dessa mina. Se não, kabum, já era, gente. É por isso que eu vou ficar aqui voando, deixa você colocar aí. Vou colocar um monte de mina aqui, não quero nem saber. Eu acho que agora os lobisomens não têm mais chance contra a gente não, viu? Ah, com certeza. Quando ele pisar em uma dessas dez, já era. Ah, e eu também tenho essa torreta aqui, K.R. Eu vou colocar duas torretas aqui na frente. Caramba, essa torreta é muito legal. E agora, gente, tem duas torretas fortemente armadas aqui pra se proteger. Eu acho que a gente já tem tudo. É, tá bem forte mesmo. Eu tinha pensado em colocar aqui uns arames farpados parecidos que eu tinha colocado. Mas eu acho que nem vai precisar, moço. Acho que agora a gente só precisa pegar, sei lá, uma sniper pra acertar ele. Eu também acho. Só vou colocar aqui alguns aqui na frente só pra atrasar eles. Olha só, peguei uma arminha legal aqui, que atira laser. Ih, rapaz, gostei. Me dá uma dessa daí também. Tá na mão. Belezinha. Pode vir, lobisomem. Pode vir. E agora eu acho que a gente vai ter que deitar aqui e esperar, K.R. E a gente acabou muito cedo isso aqui. Então vai demorar pra ele sair. É, vamos tirar o sonequinho então, né? Seis horas e meia depois. E os monstros foram soltos. Parece que dessa vez tem o exército deles, K.R. Meu Deus do céu, você tem asas. Tem um monte ali embaixo. Vai, casa, tira neles. Toma essa. Olha só, K.R. Parece que agora eles estão organizados. É, e tem um monte. Já tem alguns pisando nas minas. Vem cá, seus lobisomem. Pode vir. É, eles estão explodindo. Mas ainda tem um monte parado lá. Parece que a gente vai ter que chamar a atenção deles. É, eu também acho. K.R., como é que liga essa torreta sua ali embaixo, hein? Peraí, ela não tá ligada? Eu acho que você esqueceu de ligar ela. Ai, deu paninho no sistema então. Deixa eu ir lá ligar. Ai, tem, 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 tem um lobisomem aqui. Sai daqui, lobisomem. Queimei ele. Boa. Deixa eu dar uma olhada. É, realmente, ela não tava ligada, K.R. Tem que ligar ela. Olha só isso. Vai lá, K.R., liga ela. Liga ela. Vem, lobisomem, eu estou aqui. E olha essas torretas funcionando, K.R. Agora sim, tá funcionando, agora sim. E eu também vou atirar em vocês. Ah, acabou. Ainda bem que eu peguei duas armas a laser. Vambora. Tá vendo? Eu coloquei essas espinhas aí até que serviu pra alguma coisa. É, realmente. Ainda faltam algumas aqui. Venham, pode vir. Meu Deus do céu, essa mina é muito da hora. Quando explode, cai um monte de pedacinho pro céu. O problema é que elas me acertam também. Eu tenho que ficar longe. É, tem que tomar cuidado. Olha só, tem mais um lobisomem aqui. Vem pra cá, vem. Só tem mais esse. É, acabou minha munição. Esse eu vou até deixar a torreia até eliminar ele. Olha lá, pronto, já foi. Facinho, K.R. E agora eu vou ver se essa mina aqui realmente é forte. Ah, meu Deus do céu. Toma cuidado. Bom, mas a gente conseguiu. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.